Oi, primeiramente, antes de começar o vídeo, você tá sem máscara, meu Deus da máscara. Se tu acha que eu vou ficar de máscara, tu tá muito enganado, Rubai. Pode tirar a máscara, pode ficar sem máscara que só tá nós dois aqui, hein? Muito obrigado. Beleza. Salve, salve, rapaziada. Ei, meu parceiro Lorde, tá aqui hoje pra fazer um vídeo bem diferente, né, Lorde? Ativa a reavis, no rios, no instagram, tudo que a galera vai passar no rios, na reavis. Isso, falou quase tudo certo. Hoje a gente tá aqui pra reagir aos rios do instagram. Aqueles vídeos que a galera tá postando de 30 segundos. E Lorde tá aqui pra comentar hoje, Lorde. A câmera já tá gravando, já tá. Agora, Lorde, já lhe peço uma coisa pra você. Por gentileza, não vai criticar muito ninguém não, tá ligado? Porque esse vídeo pode chegar na pessoa, a gente tá máscara, hein? A rigor. Tô no nosso instagram aqui. É, nossa, nós dois, nós dois tá aqui, não aconteceu até nós. Tamo com 10 mil seguidores, chegamos a 10 mil seguidores, como promessa. Eu só fiz a tatuagem. O que é que esse cara de rapariga tá fazendo aqui? De Lorde. Fiz só tatuagem, gente. Pega teu celular, bota logo pra reagir, ninguém quer saber que tu fez tatuagem ou não fez. É pra ser amostal, é por mim tu fez minha cara aí. Eu ganho com isso. Esse cara é um pobre coitado. É mesmo que o cara bota a chave no chão, aí pega a chave, chama o carro, né? Aí, all flyer, pick the night. E aí, all flyer, pick the night. Achou que deu isso aqui, Lorde? Como é que eu vou ver o vídeo que tu tá com o celular virado pra você virar pra mim também, pô, pra me enxergar essa coisa? Sim, cê quer ver, então peça pra eu virar o celular que eu tô vendo aqui assim. Cê tá mandando virar o celular aqui, pô, dá pra nós dois vir aqui, pô. E eu achei ruim, música apática ruim. Essa música aí tá enjoada. Realmente essa música aqui tá enjoada mesmo. Passa o vídeo, pô. Pegue esse áudio e use para fazer um vídeo demonstrando todo o amor e carinho que você tem pelo seu irmão. Toda hora, Thiago Souza, tá aí. Toda hora. Isso aí tu acha que foi real, que ela bebeu água mesmo, dá privada. Cê tá mandando virar, tá, pô. Ô, meu Deus do céu. E pra que o pé sentiá fazer isso, meu Deus do céu? Você é muito lerdo, véi. Faça a desgraça do vídeo, a pé. Caralho, passando aqui na rua agora, a novinha. Caralho, pitbull, tá feio pra caralho. Deidou, ela latidou pra ela. Ruf, ruf. E chamei na orelha dela. Ruf. Ruiz, não gostei, né? Não gostei. Sem graça, tá. Eu te chamei pra gente render assunto aqui, comentar nós dois do vídeo. Você tá falando todo o vídeo lá, 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 lá. Ah, fica chato com essa pãe, dá risada de um vídeo, pelo menos, porra, caralho, véi. Me desculpa aí, pessoal, porque tá difícil, porra. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tu não vai conseguir. Ah, para porque tu tá passando a vergonha. Vá tomar no cu, porra. Eu não posso ter conseguido tudo ainda que eu quero. Mais um pouquinho eu já consegui. Onde é que eu tô? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Nós dois pelados dentro do quarto. Ah, véi. Eu não sei botar nos Tiagand e Tiagoson. Fiquei de lado, tudo, na Valderade, porque nós é aliado, fiquei de quatro. Ó, os vídeos aqui não tá rendendo muito, mas, Lorde, vou recomendar o meu Instagram aqui pra você. Já vi que lá vem bosta. Vou botar aqui, eu negrete. Eu negrete? Eu negrete. Além de ser negrete, tem que ser eu ainda. Rios. É, alguns rios que eu vi dele, Lorde. Achei, achei, Lorde, achei. Dez meião, só pra você ter noção. Pesquisa aí. Eu negrete, né, negrete? Então pesquisa aí. Tá até dado like aqui já. E aí, eu pede pra ficar com ela. Quer ficar comigo? Agora, pra ficar com medo, você vai ter que correr atrás. Logo eu, que nunca voltei pra marcar, vou correr atrás dando uma segurada. Era essa parte aí, é? Porra, tenha paciência também. Porra, você também, véi. Não é que foi ruim. É que tu botou essa arquitetiva demais, véi. Dá praça, mas fique mais calado, porque o vídeo sai melhor do que você falando. Depois desse vídeo que eu assisti aqui, Lorde, não deu uma garganta no vídeo. Vou ficando por aqui, tô partindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Um vídeo bem diferente. Eu e Lorde reagindo a alguns vídeos. Obrigado por estar aqui gostando do vídeo. Eu sou o Lorde, ele é Marcelo. Se inscreve no canal, deixa o like aí, tá aí. Já fui. Fui.